Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Foi publicado o edital do concurso da Câmara Municipal de Passa 4, Minas Gerais, vários cargos, entre eles o cargo de técnico legislativo. Eu vou fazer uma breve análise do edital, trazendo para vocês as principais informações desse concurso e do cargo também, ok? Ao final do vídeo, tratarei de plano de estudos, como você pode estudar e fazer parte da elite da aprovação. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveite e se inscreva, é muito simples. Abaixo do vídeo aí tem um botão, inscrever-se. Clica nele. Em seguida, clica no sininho para receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos, ok? Bom, vamos para a análise então, gente. Olha só, visualiza aqui comigo as principais informações a respeito aí do concurso, tá? Então vamos lá. Técnico legislativo é o nome do cargo, tá? A priori é uma vaga, conforme está estipulado no edital, mas o concurso tem prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Isso significa dizer que ao longo desse período, outras pessoas podem ser chamadas sim, tá bom? Bom, salário de R$3.337,00. As inscrições do concurso iniciaram no dia 14 de outubro e vai até o dia 16 de dezembro, tá bom? A banca examinadora é IBDO Projetos e o valor da inscrição de R$40,00. É preciso ter o ensino médio completo para você prestar esse concurso. E a prova está marcada para o dia 26 de janeiro de 2025. Dá tempo, gente, dá tempo de estudar, sim, né? Pelo que eu vi aí no edital, vou mostrar aqui para vocês o conteúdo programático. Não sei quando você está assistindo a esse vídeo, mas se você estiver assistindo no final de outubro, né? Você tem aí o mês de novembro, dezembro... Na verdade, novembro para dezembro, dezembro para janeiro. Ou seja, dois meses aí para você estudar para esse concurso. 60 dias aí, mais ou menos, ok? Bom, continuando aqui... Vamos lá? O que você vai ter que estudar? O concurso está exigindo do candidato, língua portuguesa serão 15 questões, peso 2. Informática, 10 questões, peso 2 também. E conhecimentos específicos, 25 questões, peso 4, tá, pessoal? Peso 4. Olha só a importância dessa matéria, tá? Elas têm o maior número de questões e simplesmente o peso dobra de conhecimentos específicos. Isso é importante a gente saber para montar um plano de estudos, tá bom? Conteúdo programático. Eu não vou citar item por item, mas é só para você ter uma ideia, uma noção. Então, língua portuguesa, interpretação de textos, concordância verbal e nominal, regência, está certa, ortografia, entre outros itens. Já informática, sistema operacional Windows, ele coloca aqui 10 e 11. Microsoft Office 365, Word, Excel, PowerPoint. Conceitos gerais de segurança da informação, ok? Ciências de dados, ligadas aí à matéria de informática. Já conhecimentos específicos, pessoal, nós vamos ter aí, ó, Regimento Interno da Câmara Municipal de Passa 4, Lei Orgânica do Município de Passa 4, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, tá? E aí vem matérias mais focadas na gestão, né? Ó, Redação de Correspondência Oficial. Não vai precisar fazer uma redação, só para deixar claro. É uma matéria sobre redação oficial, correspondência oficial, ok? Organização de arquivos e protocolos, noções de direito administrativo, princípios da administração pública, atos, ok? Poderes administrativos, noções de direito constitucional, princípios fundamentais da Constituição Federal, né? Artigos 1º ao 4º, artigos 5º ao 16º, Há também do 29 ao 31, normas constitucionais, do 37 ao 41, tá bom? Noções de direitos humanos e cidadania, direitos e garantias fundamentais, tá? Então é isso que o edital aqui está pedindo de conhecimentos específicos. Dá para estudar? Dá! Agora é claro, você precisa iniciar a sua preparação o quanto antes, para que você realmente tenha reais chances, né? Reais possibilidades aí de aprovação, tá bom? Beleza. Como montar um plano de estudos? Esse é o nosso próximo tópico aqui, ó. Como montar um plano de estudos? A priori, para você montar um plano de estudos, você precisa de quatro fundamentos básicos. Primeiro, você vai precisar de uma base forte. O que é essa base forte? São aulas, e aí eu recomendo aulas online, porque você pode estudar a qualquer momento que quiser. Manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada. Mais material em PDF, certo? Porque o material em PDF vai te proporcionar uma rapidez ali, por conta da leitura. Aqui, livros, apostilas, certo? Um complementa o outro. Se o concurso exige legislação, e no caso de vocês exige, é importante baixar essas legislações e fazer leitura. Quando você fizer essa leitura, você vai fazer marcações, tá? Essas marcações vão te ajudar no quê? No processo de memorização, ok? Resolver questões de provas anteriores por assuntos e temas. Então, quanto mais questões você resolver, melhor vai ser. Aqui você vai precisar de um banco de dados, tá? E fazer revisões, que podem ser resumos, mapas mentais, leitura. Legal? Esses são os quatro fundamentos para plano de estudos. E aí, criar um cronograma de estudos. O cronograma de estudos é o seguinte. Eu criei um aqui, você pode copiar e iniciar a sua preparação, tá? É um plano de estudos de três horas por dia, sendo uma hora a cada matéria, mais trinta minutos de revisão e mais trinta minutos de questões. Na segunda-feira, você vai estudar português, uma hora. Conhecimentos específicos, uma hora. Vai revisar essas duas matérias, né? Uma hora a cada. Vai fazer uma revisão de trinta minutos, quinze minutos para cada matéria. E vai resolver questões durante trinta minutos, quinze minutos para cada matéria. Na terça, você vai estudar informática, uma hora. Conhecimentos específicos, uma hora. Revisão em questões. Na quarta, português, uma hora. Conhecimentos específicos, uma hora. Revisão em questões. Na quinta, informática, uma hora. Conhecimentos específicos, uma hora. Revisão em questões. Na sexta, português. Conhecimentos específicos, revisão em questões. No sábado, informática, conhecimentos específicos, revisão e questões. E o domingo, você vai separar somente para fazer revisão e questões. Esse é o esquema aí para você estudar e mandar super bem no seu concurso, tá? Um cronograma aí de estudos. Como eu falei, você pode copiar o que eu fiz aqui. Vai lá no seu computador, na planilha do Excel e faz a mesma coisa. Ou você pode, claro, mudar um pouco, aí fica a seu critério, tá bom? Pelo menos você já tem uma base de como iniciar a sua preparação e o que estudar a cada dia. Fechou? Maravilha? Bom, só que para isso você precisa do quê? De uma preparação adequada, de um material adequado. E nós aqui do Vencendo Concursos montamos, não um curso, mas um combo para você. Visualiza aqui comigo, ó. Dá uma olhadinha. Quanto vale a sua aprovação? Quanto de investimento é preciso para uma preparação de verdade? Então nós montamos aqui o Gabaritando Passa 4 Técnico Legislativo. Quais são as vantagens do curso? Em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato. Adquiriu o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você também terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações e o curso ficar válido para você durante um ano. Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas. Centenas de questões Comentadas pelos nossos professores e vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Além disso, o material em PDF das aulas, tá? Então nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para você baixar. Tem material de apoio caso você queira. Já tem outros alunos que preferem, na verdade, comprar um cadernão, separar por matéria, dividir, né? Uma matéria X, aula 1 e vai fazendo as anotações. Fica a seu critério. Isso aqui vai ser ótimo para você fazer uma revisão. Lembrando que aqui o curso é focado em aulas em vídeo, tá certo? Só que além do curso online preparatório, você também vai ter as apostilas. É isso aí, material em PDF, separadas por matérias, todos os assuntos do edital com Teoria e Questões Comentadas. É sensacional esse material. Não tem igual no mercado. E além disso, cadernos de questões, são questões gabaritadas, milhares de questões para você treinar separadas por matéria. Então, como eu falei, vai ter um combo. O curso online preparatório, as apostilas e os cadernos de questões. Então, vamos lá. Como eu falei, você vai ter o curso preparatório, o material apostilado, mais cadernos de questões. Para você adquirir esse combo aqui, você pagaria o valor de R$397,00 ou 12 vezes de R$39,65. Mas você não vai pagar por isso. Você vai pagar apenas R$297,00 ou 12 vezes de R$29,65. Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá de comprar no meio. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, tá? Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar suas dúvidas por lá, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11 974656052, ok? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Ó, vou ficar te aguardando dentro da plataforma, hein? Então, clica no link aí abaixo. Já faz a sua matrícula e inicia a sua preparação aqui com a gente. Valeu, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.